Olá, é uma alegria imensa podermos falar com você através do programa A Igreja em Sua Casa. Queremos levar até você a Palavra de Deus, viva, poderosa, eficaz, transformadora. Queridos, quando nós damos espaço, recebendo pela fé a Palavra de Deus em nossos corações, aqueles pensamentos que são pensamentos comuns, que são pensamentos terrenos, eles precisam ser expurgados e dar espaço à Palavra de Deus. A Bíblia diz que eu e você temos a mente de Cristo, mas precisamos encher a mente de Cristo com os pensamentos de Cristo, porque senão eu tenho a mente de Cristo, mas eu tenho os meus pensamentos dentro da mente de Cristo. Precisamos pensar como Cristo Jesus pensa. E a Palavra de Deus é o instrumento, é a ferramenta. A Palavra de Deus é quem nos capacita a vivermos esta vida abundante, esta vida graciosa. Jesus Cristo nos diz, na parábola do semeador, que o semeador saiu a semear e ele pegou a semente e parte da semente caiu na beira do caminho, parte dela caiu entre os espinhos, parte dela caiu em um terreno pedregoso e parte dela caiu em boa terra. Então nós encontramos aqui quatro tipos de solo. Na beira do caminho, as aves arrebataram. Aquela que caiu entre os espinhos, os espinhos sufocaram a semente e ela então não pôde frutificar. Aquela que caiu em um terreno pedregoso, rochoso, não tinha profundidade, não tinha raiz, veio o sol e a secou. E aí então, parte da semente, vamos colocar 25% dela, dessa semente, caiu em boa terra. Mesmo caindo em boa terra, é o que me chama a atenção, mesmo caindo em boa terra, essa semente, parte dela produziu 30 vezes mais, outra 60 vezes mais e outra 100 vezes mais. Por que na boa terra não houve a mesma produção 100 vezes mais? Não é interessante? Porque eu e você precisamos aprender a receber a palavra de Deus, a compreender, discernir a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Então, nós estamos como pastores pregando a palavra de Deus e tem lá um grupo de pessoas nos ouvindo, mil pessoas sentadas lá no templo nos ouvindo. E ali todos são boa terra, mas parte ali, ou seja, 33% daquele auditório vai produzir somente 30% daquilo que está ouvindo. 33% daquele auditório, 60 vezes mais. E 33% daquele auditório, 100 vezes mais. Esses que produzem 100 vezes mais, porque eles simplesmente recebem a palavra de Deus com alegria de todo o coração. Eu creio, lambando, eu recebo. Mistura fé na palavra e quer viver, quer praticar. Sair ali do culto já vivendo, praticando aquilo. E tem parte daquelas pessoas que estão ali, mesmo todo sendo boa terra, bom solo, solo fértil. Mesmo assim, olha, isso eu não concordei hoje com o pastor. Não, isso eu não concordei com essa palavra. Não, eu vejo diferente. E aí nós impedimos a colhita abundante, a produção abundante. O apóstolo João, escrevendo a sua terceira epístola, a sua terceira carta, ele diz assim, O presbítero ao amado Gaio. Ou seja, eu, João, escrevo a você, Gaio, meu amado. A quem eu amo na verdade. A quem eu amo na verdade. Gaio, você está na verdade? Sim, eu estou. Então, eu amo você na verdade. Eu concordo com você na verdade. Eu quero que eu e você possamos viver essa vida abundante na verdade. E aí ele diz assim, Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. O que que João está dizendo aqui? Ele está dizendo, olha, você está na verdade. Então, a palavra de Deus, a verdade, Cristo Jesus, habita no teu espírito. Você tem a vida, zoei de Deus em você. Mas eu também, eu também quero fazer votos de que você tenha prosperidade na sua saúde e também na sua alma. Ou seja, no seu físico e na sua alma. Para que esta palavra, ela não produza somente 30% ou 30 vezes mais. Mas que ela possa produzir 100 vezes mais. E qual é a semente que produz 100 vezes mais? É aquela que cai num bom solo e esse solo está na verdade. O espírito de Gaio estava na verdade. A alma de Gaio estava na verdade. E o corpo de Gaio estava na verdade. Aí produz 100 vezes mais. Porque às vezes, queridos, nós colocamos o nosso corpo não para servir, não para expressar a verdade. Nós colocamos a nossa alma, o nosso psique, não para expressar, não para servir a verdade. E por isso, nem toda palavra de Deus que recebemos, nós produzimos 100 vezes mais. Por quê? Porque parte daquilo que nós estamos, parte daquilo que nós estamos recebendo, nós recebemos no nosso espírito, mas não recebemos na nossa alma e nem permitimos que frutifique através das nossas boas obras, através do nosso corpo. Para produzirmos 100 vezes mais, num solo fértil, num solo poderoso, num solo abundante, essa mesma verdade que está no seu espírito, faça com que a sua mente, a sua alma, se submeta, se sujeite a essa verdade que já está no teu espírito e que você possa praticar, viver através do seu próprio corpo essa verdade que já está no seu espírito. O meu desejo, ó amado, acima de tudo, eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como próspera é a tua alma. Aleluia! Pense nisso, para que possamos permitir que a palavra de Deus seja fértil, seja frutífera, seja abundante, através da minha vida e através da sua vida. Eu quero orar com você, eu quero encorajar você a mandar o seu e-mail para abatv.org.br Você pode acessar e compartilhar facebook.com.br A igreja em sua casa, tudo junto, e você manda esse link para um amigo, uma amiga, alguém que você ama, para que possamos ter aí um grupo de pessoas sempre recebendo essa mensagem de vida, de edificação. Nós não estamos aqui fazendo nenhuma defesa de denominação, de placa de igreja, não. Nós queremos ministrar a palavra de Deus pura e genuína para que possamos nos fortalecer no reino de Deus. E por falar em palavra de Deus, eu quero encorajar você a entrar em contato com o nosso curso de teologia, nossa FATEME, Faculdade de Teologia Ministerial. É uma faculdade livre, nós não temos registro no MEC, mas é uma faculdade que gera, produz líderes, é uma formação de líderes. Nós queremos formar líderes focados, centrados na palavra de Deus. Nós temos duas opções. Você pode, aí na sua igreja, abrir um centro associado. Nós mandamos todo o material para você, você abre uma turma, abre uma classe, você põe aí uma televisão, e aí todo o material já está gravado e nós enviamos para você, para você formar um grupo de líderes, um grupo de pessoas que amam a palavra de Deus, se deleitam em crescer na palavra de Deus. Ou, pessoalmente, você pode fazer através do TAD, Teologia à Distância. Entre em contato conosco e nós mandaremos para você, então, todas as informações para que você seja o nosso aluno e você vai crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Vamos orar. Pai Celestial, obrigado. Obrigado a Deus, porque podemos amar a Tua Palavra, viver a Tua Palavra e o Seu desejo, Pai, é que ela produza cem vezes mais. Para isso, Pai, nós precisamos estar alinhados espírito, alma e corpo, andando na verdade, amando a verdade, fazendo com que todas as nossas convicções sejam sujeitas, submetidas à revelação da Tua Palavra. ela é a Tua Palavra, a Tua Palavra é perfeita, ela é água, ela é lâmpada, ela é espada, ela é luz, ela é verdade, ela nos liberta. Pai, eu sei que isto é assim, por isso eu oro abençoando cada pessoa, declarando o Seu favor sobre cada família, sobre cada coração, sobre cada empresário, sobre cada empregado, sobre cada estudante, cada pastor, cada ministro. Eu declaro o Seu cuidado agora, Pai, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Permitindo Deus, voltaremos então na próxima semana com mais um programa A Igreja em Sua Casa. Permaneça na graça e na paz de Cristo Jesus. Amém. A Igreja em Sua Casa. A Igreja em Sua Casa. A Igreja em Sua Casa.